Como demorou muito pra sair a escalação da Ponte Preta, assim como a Ponte demorou pra vir aqui ao gramado, né? O Bruno vai fornecer pra gente aí o time da Ponte, né Bruno? Veja então, vamos ver como é que o Abel definiu em cima da hora, demorou pra dar a escalação do time. Ponte Preta então vai pro jogo, que jeito, Bruno? Vamos lá então, Jota. Lauro é o goleiro número 1, Nenê número 2, Gerson número 3, Luiz Carlos número 4, Alain meia dúzia. Roberto número 5, capitão e alvo de toda a polêmica no primeiro turno. Ronil do 7, Dario 8, Adrianinho 10. O ataque tem Jean 11 e Fabrício Carvalho número 9. O Abel Braga é o técnico, ele vai ter, ele... Esse daí é o time que vai começar então a partida pra equipe da Ponte Preta, depois que todo mundo sair do campo, que a festa foi grande, há muita gente aqui, viu Jota? Perfeito, você tá vendo aí os jogadores do banco da Ponte Preta, e agora vamos apresentar o Internacional, hein? Vamos lá, veja aí como vai jogar o Inter. Clemer o goleiro, Gavilã pela ala direita, 4, 3 zagueiros, 2, Fernando Cardoso, 5, Sangalete, 3, Vinícius. O Edu Silva pela ala esquerda, 11, Flávio, 8, Clayton, 10, Helder Granja, 9, Nilmar, 7, Diego. E o técnico Muricy Ramalho tem no banco. Estes jogadores que você acompanha aí, ó, jogadores da equipe do Internacional no banco. O goleiro é o Luizão, Thiago Matos, Júnior Paulista, Geninho, Humberto, Fábio Júnior e o Jefferson Feijão. Este é o banco do Internacional. Arbitragem aqui em Campinas. Arbitragem do Paraná. Evandro Rogério Romã vai apitar a partida aqui. Auxiliado pelo Hildo Alfonso Trombeta e o Antônio Casagrande. Antônio Aparecido Casagrande. E o quarto árbitro é o Robério Ferreira Pires. Pedir um favor rápido para o Bruno aí. Confirme a ponte para a gente de novo, Bruno. Lauro, 1, Nenê, 2, Gerson, 3, Luiz Carlos, 4 e Alain, 6. Roberto, 5, Ronildo, 7, Dario, 8, Adrianinho, 10, Jean, 11, Fabrício Carvalho, 9. Perfeito. Praticamente tudo pronto aqui. Serviço de som aí já também sai do ar. E a gente vai para o jogo aqui com muito frio na cidade de Campinas, com vento. O árbitro é do Paraná, Evandro Rogério Romã. É o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Jota um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao proprietário das organizações Globo, o jornalista Roberto Marinho, que faleceu na última semana. Apita Evandro Rogério Romã. Começa o jogo em Campinas. Ponte Preta Internacional no primeiro turno foi 1 a 1 lá no Beira Rio. Olha a ponte tomando iniciativa ali pelo meio com Adrianinho. Ronildo já colocou na frente para o Nenê. Aparece lá pela esquerda, Nenê, e aparece bem. Tirou o Fernando Cardoso. Ronildo coloca na área de novo. Que perigo! O Dario Rihrena, o argentino, já estava dividindo essa bola com o Klemmer ali. Ele está revendo aí o lance. Susto lá para o goleiro Klemmer. Com menos de um minuto. Vai chegar na bola Gavilã. Esse é o Alain. Ponte Preta já disse, Zé Maria de Aquino vai ter que tomar muito cuidado com essa dupla. Diego Nilma. Perigosíssima. Rápida. Inteligente. Ronildo. Gavilã estava no lance. A bola do Inter. Lateral para o Internacional. Primeiros momentos da partida aqui no Moisés do Carelli. Olha que jogada espetacular do Helder Granja. Tentou no meio a jogada com o Diego. Começa bem o jogo em Campinas. De um lado e de outro. Vai acelerando a ponte. Está chegando aí com o Jean. Colocou para dentro. Nenê saiu da marcação. Perdeu o ângulo. Colocou lá dentro. Perigo. O jogo está aberto. E agora está marcada uma falta do Roberto. Fernando Berigene. Ouro no tênis. Mais uma medalha de ouro para o Brasil nos jogos Pan-Americanos. Ganhou do Marcelo Rios. 2 a 1. Ganhou do chileno. 5, 7, 7, 6, 7, 6. Está aí o Berigene. Está encerrando a carreira. E nada melhor do que fechar com uma medalha de ouro nos jogos Pan-Americanos. Tem uma medalha de prata para o Brasil também no triatlo. Com o Virgílio de Castilho. Mais uma medalha para o Brasil. Prata no triatlo. E o Remo com duas medalhas de bronze. Uma no Fora Skiff. E a outra no Fora Skiff. Peso leve. Mais medalhas para o Brasil nos jogos Pan-Americanos. Cobertura total. Ampla cobertura do Sport TV 1 e Sport TV 2. Lateral para a ponte. Nós tivemos também aqui, além da homenagem ao jornalista Roberto Marinho. Presidente das organizações Globo. Uma homenagem também ao meu jogador da Ponte Preta. Capelosa. Faleceu esta semana aos 60 anos de idade. Jogou pela Ponte Preta. Jogou pelo Guarali. Zé Maria se lembra bem dele. Os mais antigos como os nós, né Zé Maria? Nos lembramos bem do Capelosa. Que começou a carreira lá no Botafogo de Ribeirão Preto. É, foi um jogador que fez sucesso no interior de São Paulo, né? Aqui na ponte, no Botafogo. Dá uma pena. Morreu e não era muito velho, né? 60 anos. 60 anos. Na flor da idade. Capelosa. Olha o Fabrício Carvalho tentando chegar por ali. Ele encerrou a carreira em 1971. Jogando pelo Paulista de Jundiaí. O Capelosa, a família do Capelosa e de Jaú. Zero ponto e zero internacional. Jean. Desarmado ali o Jean. Protege a bola o Gerson. Luiz Carlos. Coloca do outro lado para o Alain. Primeiros momentos da partida aqui na cidade de Campinas. Ponte Inter. Ponte Preta que só venceu o Internacional uma única vez, hein? Campeonatos brasileiros, em outros jogos, em amistosos. É um dado incrível. Nenê. Roneudo. Boa bola para o Nenê. Chega ali o Gavilã. Chega por baixo também para fazer o corte. Fernando Cardoso. Lateral para a ponte. Vai chegar para a bola lá o Alain. Número oito da ponte é o argentino Dario Rirrena. Alain coloca na área. Subiu Fabrício. É ele mesmo que tenta. Pega mal de pé esquerdo e manda para longe e manda para fora. Logo mais os jogos das 18 no Sport TV. Vasco e Guarani para toda a rede. Menos Rio e Paraná. Que vão ficar com Grêmio e Atlético Paranaense. Bateu o Klemmer. Gerson cabeceou para trás. E o ato marcou uma falta contra a ponte. Marcou falta do Gerson exatamente quando chegava para tentar cabecear. Empurrando o jogador do Internacional. Ali pelo meio vai ajeitar a bola o Clayton. E a bola vem mais atrás para o Sangalete. Sangalete que jogou também aqui pelo Guarani. Aqui em Campinas. Levantou lá na frente o Sangalete. Tentando jogada com o Nilmar. Desarmado ali o garoto Nilmar. Ronildo. Clayton. Bem enfiada a bola para o Nilmar. Saiu o goleiro. Gol! Gol do Inter. Diego. Cinco minutos de jogo em Campinas. Que bola do Clayton para o Nilmar. E do Nilmar para o Diego. Um para o Internacional. Zero para a ponte aqui em Campinas. Zé Maria. O Internacional repetiu o que aconteceu com o São Paulo. Se resguarda. Põe o Sangalete de Líbero lá atrás. O Clayton fazendo aquela primeira marcação. Mas quando pega a bola vai à frente. E como tem um time rápido. Chega muito facilmente ao gol adversário. Foi o que aconteceu. Terceiro gol do Diego no campeonato. Jota. Trigésimo quarto da equipe do Internacional. E a torcida do Internacional. Trouxe os fogos aqui para Campinas também. Você sentiu aí. Vai bater ali o Sangalete. Ou então a torcida do Guarani. É uma possibilidade. Bem lembrado Bruno. Toque de cabeça. A bola vai sair. Premier Sports no campeonato brasileiro. Chegou ali o Neumar. Gerson. Está marcado o jogo. Perigoso ali. Já bateu a ponte. Você está revendo aí o lance. Ponte com o Adrianinho. Leva um susto aqui a Ponte Preta. Tomando um gol aos cinco minutos. Roberto. Gerson. Vai trabalhar aqui com o Jean. Bola mal passada para o Roberto. Tem que se virar ali o Roberto. Tem falta do Clayton. Roberto para bater. Jean. Adrianinho. Complica-se ali o Adrianinho. Diego se enrosca. Cai. Levanta. Leva vantagem. O hábito marcou um toque do Diego. Sinalizou ali o hábito do Paraná que o Diego tocou o braço na bola. Engraçado é que ele foi marcar esse toque muito depois quando o Diego já tinha se desvencilhado da jogada e já tinha saído com a bola. A gente estava vendo aqui o lance na repetição. Não deu para sentir não. Toque nenhum. Achei que a bola ficou presa entre a coxa e a barriga do Diego. Não pegou no braço. Não pegou não. Gerson. Colocou lá na frente para o Fabrício de Carvalho. Jean. Tenta sair da marcação. Saiu e bateu. Sangalete travou. Nilma. Chega Rondeldo. Falta contra o Internacional. Quarto já começa a desagradar. Ponte Pretanos e Colorados. Está marcando faltas aí que não precisaria marcar. Nenê. Parando o jogo à toa. Rondeldo. Tirou lá de dentro o Flávio. Lateral Ponte. Nenê. 1 a 0 o Inter. Rondeldo. Nenê está impedido. E a gente vai ouvir o José Maria de Aquino com oito minutos de jogo. José Maria. É, a Ponte saiu meio preocupada em tentar fazer um gol de saída e levou contra a ataca. Agora ela tem que se acalmar em campo. Não pode se desesperar. O jogo está apenas começando. E ela por enquanto está um pouco afobada. Tem que controlar a bola e usar a referência dela que é o Fabrício Carvalho. Tem oito gols. E é o jogador que o Abel disse que é o único que ele não abre mão. Olha aí. Caiu lá o Diego. Ficou pedindo falta o Diego. Aponta e sai jogando. É, você viu no lance do impedimento. Aquele impedimento marcado do Nenê. Tinha um zagueiro do Internacional lá dentro. Era o Fernando Cardoso dando condição. Errou o Bandeira. Sai com a bola Edu. Nilma. Falta. Botafogo faz 1x0 no Marília pela Série B. Gol do Dio. Botafogo que vencendo continua como líder. Ontem o Palmeiras ganhou. Ultrapassou o Botafogo. Botafogo vencendo. Continua como líder da Série B. Está ganhando no Marília 1x0. O Internacional vai para a área da ponte. Vai apitar Evandro Romain. Vamos ver a cobrança aí. Flávio na bola. Fechado. Subiu o Adrianinho. Clayton estava com ele. Gerson. Pega mal na bola o Gerson. Fabrício Carvalho também não consegue tocar direito de cabeça. Está confuso ali. Flávio. E vem a Inter. Vai para a bola Nilma. Colocou para dentro na primeira. Errou. Gerson chegou. Tenta salvar o escanteio e consegue. Roberto. Gira de bico lá de trás. Clayton. Está impedido o Edu. Está marcado o impedimento do Edu Silva. Pelo Antônio Casagrande. Não estava não. Mais um erro da arbitragem. Não estava não. Olha aí. Posição legal do Edu. Dois erros dos auxiliares. Dos assistentes. Subiu o Vinícius. Não pegou. Fabrício Carvalho. Sangalete marcando. Cobertura do Fernando Cardoso. O ato marcou uma falta contra a ponte. Não é possível porque isso só acontece no basquete. Se fosse possível. Assim como o Abel poderia reunir o seu time e pedir calma. Distribuir melhor em campo. E dizer que tem 80 minutos ainda para chegar o empate e a vitória. Os três árbitros. O árbitro e os seus auxiliares também poderiam fazer uma pequena reunião. Vamos acertar essa marcação porque nós só estamos fazendo bobagem até agora. Vai subir o Roberto. Subiu Flávio. O goleiro foi lá. Lauro foi buscar essa bola no toque do Helder Granja. Saiu jogando com o Ronildo. Adrianinho. Cida na ponte. Está calado aqui. Mas é Zuccarelli. 1 a 0 o Inter. Clayton roubou. Flávio. Roberto. Foi. Gonildo. Vai tentar se articular agora a ponte. Adrianinho. Tem o Nenê lá pela esquerda. O Alain também está acompanhando. Vem a bola para o Gonildo. Chegando o zagueiro Gerson. Mas quem está com ela é o Jean. Passou pelo primeiro. Evitou o segundo. Clareou e ele bateu. O torcedor da ponte aplaude. Porque pelo menos ele arriscou. Não é? Mais um gol na rodada. Quer dizer, o segundo gol, né? Nos jogos do domingo aqui da Série A. Tivemos um na Série B. O Botafogo vai ganhando do Marília. 1 a 0. Segalete. Segalete coloca para fora. Joga a Série. O lateral para a ponte. Adrianinho. Gonildo. Está passando lá pela esquerda o Alain. Está voltando para ajudar o Diego. Alain. Colocou muita força no levantamento. Edu Silva. Manda para fora. Escanteio para a ponte. Estamos com 13 minutos de jogo em Campinas. Zagueiro Gerson está chegando aí, ó. E o Luiz Carlos também lá. O número 4. O Romildo empata para o Marília. Botafogo 1. Marília 1. Série B. Primeiro tempo. Bateu o Romildo. Fechado. Flávio tirou. Apareceu bem ali o Jean. Belo toque para o Romildo. Devolveu para o Jean. Chegou de ladrão ali o Helder Granja. Clayton. Alain. O Carlos desviou. Rigena. Fabrício. Subiu o Sangalete. Está brigando ali o argentino Darío Rigena. Falta. Marcou o árbitro. Ali dentro da meia lua. Falta perigosíssima para o Klemmer. Olha o lance aí, ó. Muricy está reclamando aqui. Achando que não foi falta. Vamos ver o lance aqui, ó. Não foi nada, hein. Não foi nada, hein. O argentino caiu sozinho ali. Depois tentou brigar pela bola. Mesmo sentado. Eu acho que ele errou de novo, hein. O Evandro Romand. Bom, o Klemmer vai arrumar a barreira. Lecheva faz para o Paissandu. Paissandu 1, Goiás 0. Lá em Belém. Olha só. A visão que tem aí o goleiro Klemmer. A bola está colocada ali a um passo da linha da grande área. Que perigo para o Klemmer, hein. Olha a situação aí, ó. Adrianinho perto da bola. Ronildo também. O Fabrício Carvalho está mais atrás. Vai apitar o Evandro Gomar. Ele apita. Qual é a jogada da ponte? Vamos ver qual é. Ele já apitou. Adrianinho rolou. Ronildo. Tinha muita gente de vermelho ali. E agora a falta do Fabrício Carvalho no Gavilã. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Olha a revolta do Fabrício Carvalho aí, ó. Sinalizando que fez um tranco legal ali. Usou o ombro. Vai subir o Flávio. Diego tenta escapar do Alain. Escapou. Bateu. Olha que perigo para o Lauro. Quando o Inter chega, a defesa da ponte arrepia, Zé Maria. É, porque está afoita, né? Não tem tempo para fazer qualquer resultado. A defesa está batendo um pouco de cabeça, ainda não se arrumou em campo. E o Inter é um time que se recolhe todo, mas quando vai, olha aí, olha aí. Ele vai com muita vontade, porque tem jogadores novos, jovens, né? Como o Nymar, o Diego, esse Hélder aí, que é um criador de boas jogadas também. Ele é um time novo. O Muricy está formando. E quem sabe como retrair e atacar com muita precisão. Internacional joga para manter o quarto lugar nesse Campeonato Brasileiro. Tem 41 pontos. São Paulo ontem foi a 46. O Inter vencendo. Vai a 44. E já que não ganha nenhuma posição, né? Na tabela com essa vitória até aqui, pelo menos diminui consideravelmente a distância para os líderes, né? Principalmente para o Cruzeiro, que perdeu ontem, né? É, se vencer, vai a 44 e fica a 4 pontos de Cruzeiro e Santos. E a 2 pontos do São Paulo. É isso aí. Agora não pode perder, né? Se perder, poderá ser ultrapassado pelo Curitiba e pelo Atlético Mineiro. Estão jogando, né? Atlético Mineiro contra o Corinthians e o Curitiba jogando com o Flamengo lá em Curitiba. Por enquanto, 0 a 0 em Belo Horizonte. 0 a 0 em Curitiba. Adrianinho dá um presente para o Edu. Helder Granja. Tirou Luiz Carlos. Jean. Nenê. 1 para o Inter, 0 para a ponte. Lançamento para o Fabrício Carvalho. Foi bom, hein? Chegou o Fabrício. Vai encarar a marcação do Vinícius. Levantou, perigo. Quem tirou de lá foi o Fernando Cardoso. Fabrício. Roberto. Com a bola, Jean. Tem muita habilidade, né? Com a sua canhotinha. Agora de pé direito. Colocou lá dentro. O Vinícius mandou para escanteio. Veja de novo o lance. Cortou bem ali o Vinícius. Zagueiro Gerson chega. Luiz Carlos chega de novo. Só o Laura que não vai para a área, né? Ele que fez o gol de cabeça, o goleiro, no Flamengo. O Nildo. Perigo. Gol! Da ponte! Gerson! Dezoito minutos. A ponte preta empata. O zagueiro Gerson subiu. Cabeceou para baixo. Um para a ponte preta. Um para o Internacional. Todo igual, Zé Maria. É, o Gerson mostrou. E ele correu para o banco. É uma orientação. Deve ser uma jogada bem treinada. E uma orientação daquelas coisas que o técnico fala no ouvido do zagueiro. Vai lá, fica em tal posição que a bola é sua. Compre superstição ou não, o zagueiro vai e acaba fazendo. E mostrou que nem toda hora o Lauro precisa ir. Que tem jogadores o suficiente. Só mesmo no desespero. Ele tem que ficar no gol. O que ele tem é que não deixar passar gols. Primeiro do Gerson no campeonato. Trigésimo quinto da ponte preta. Nesse Brasileirão 2003. Foi para o espaço e a invencibilidade de três jogos da defesa do Inter sem sofrer gols. A senhora ponte estava meio apática aqui. Moisés Ucarelli explode agora com esse gol do Gerson. Um a um. Olha o gol do Gerson aí, ó. Saiu comemorando. Colocou a bola na rede. Um a um. Batendo no peito ali. Zagueirão da ponte. Fabrício. O Nildo. Está mandando voltar lá o árbitro. Confirmando que Fernando Meligeni ganhou ouro nos jogos pan-americanos. Vencendo o chileno Marcelo Rios. Dois setzão. O Meligeni que disse que queria enfrentar de qualquer jeito o Marcelo Rios na final. Que queria encerrar a carreira em grande estilo. Está aí, né? E de virada, né? Porque o Meligeni perdeu o primeiro set. E aí virou o jogo para cima do chileno. Primeira vitória do Meligeni na história dos confrontos contra o Marcelo Rios. Justamente valendo ouro e na despedida do tenista. O Nildo arriscou e bateu. Estava muito longe. Premiar esportes no campeonato brasileiro. Vai bater o Klemmer. Jogos Pan-americanos, você sabe, sempre a partir das nove horas da manhã, todos os dias. Começando com a Arena do Pan. Apresentação de Renato Ribeiro. Projetando o dia de competições. O Opção Caetano também sempre participando da Arena do Pan. Sempre com convidados especiais. Amanhã, Marcelo Barreto e André Teixeira. Subiu Luiz Carlos. O André Teixeira, que é um nadador, um ex-nadador, né? Que participou do Pan-Americano de Marder Plata em 95. Foi bronze lá. Tá aí o Nenê. Corinthians faz 1 a 0 no Atlético Mineiro. Gol de Rogério. Pênalti. Bateu o pênalti e fez. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0 em Belo Horizonte. O Nildo. O Cidraponto tá mais animado agora. Fabrício. O Cidraponto Internacional levou um choque, né? Com o gol de empate do Gerson. O Inter que marcou logo aos 5 minutos. Subiu Flávio. Gavilã. Alá o Gavilã. Chuteiras verdes lá do Gavilã. Tirou dali o Fernando Cardoso de qualquer jeito. Quem colocou pra fora foi o Alain. Paissadu vai ganhando do Goiás 1 a 0. O Sigerense vai vencendo vitória 1 a 0. E o Corinthians vai ganhando do Atlético Mineiro 1 a 0. Curitiba e Flamengo 0 a 0. O Bahia e Fortaleza 0 a 0. Aqui 1 a 1. Falta pro Inter. Vai bater o Clayton. Colocou lá pro Hélder Granja. Lateral pro Inter. Baixa o tempo do Gavilã aí, ó. Paraguai enjoado. O índio paraguaio, né? O novo símbolo da raça do Internacional. Esse daí é o apelo dele lá no sul. É verdade. Índio paraguaio. Muita raça, futebol razoável. Falou o José Maria de Aquino. É pra compensar, né, Zé? Tem jogador que sabe que tecnicamente não tem tudo aquilo. Falou, peraí, vou com a minha raça aqui. Não, mas é importante. O time não precisa ter esse tipo de jogador, né? Porque ele chama pelos outros, né? Ele puxa, motiva o resto do time, né? Curitiba faz 1 a 0 em gol de Marcel. Curitiba 1, Flamengo 0 lá em Curitiba. Ó, não vale direto aí, hein? O apre tá levantando o braço e o Vinícius bateu direto. Se entrasse, não valeria. A não ser que o goleiro tocasse na bola, evidentemente. Ou tocasse em alguém, ó. E o goleiro foi pra bola. Já pensou se bate nele e entra. Mas eu acho que ele não teve noção. Ele não percebeu a marcação do lado. Tá acostumado, tá acostumado a dar esses bigões, as cobranças de volta. Vamos nessa. Tem falta ali agora contra o Inter. Vai bater o Adrianinho e tá deixando pro Gonildo. São dois canhotos aí. Ó o Clemer aí. Capitão do time. Vamos ver a cobrança do Gonildo. Já tá autorizado. Levantou. Perigo. Pra fora a bola. O Atto marcou uma falta no goleiro ali. Apareceram vários jogadores da Ponte Preta. Fiquei de olho aqui no assistente. Ele não marcou impedimento, não. E o jogo seguiu normalmente. Aí o Atto marcou a falta. Mas estavam dois jogadores impedidos lá. Depois apareceram mais dois. Errou a bandeira de novo, hein? O assistente aqui é o Ildefonso Trombeta. Vai ser mais fácil falar quando ele acertar, viu, Jato? Até agora não foi uma, né? Olha o lance aí, ó. E falta no Clemer. É um trio do Paraná aqui. Evandro Romana e o Ildefonso Trombeta e o Antônio Aparecido Casagrande. Tem nem a desculpa de que tá sentindo frio, né? Porque já estão acostumados, né? De jeito nenhum. Vou falar em Paraná. Veja aí o Murici. Curitiba acabou de fazer. Já informamos, né? Um para o Curitiba, Marcel. Zero para o Flamengo. Tá aí o Murici Ramalho. E aí o choque com o goleiro Clemer. Luiz Carlos com o goleiro Clemer, ó. Tá refeito aí o goleiro. Aparentemente, né? E o goleiro Clemer agora pede para outro bater o tiro de meta. Ele não pôde bater porque o problema é exatamente na perna direita ali. Quem bateu foi o Fernando Cardoso. Roberto. Roberto. Lateral Inter. Hum, o assistente já tava apontando pro outro lado. Não é marcação não, mas eu tô de olho nele aqui, hein? E o Delfonso Trombeta. Ele já tava errando de novo. Lateral Inter. Veja que estamos com 26 do primeiro tempo. Gerson. Caiu ali o Granja. Flávio. E o Lauro tocou na bola. Escanteio. Flávio bateu e o Lauro tocou na bola. Você tá revendo aí como foi a finalização, ó. E a defesa do Lauro. O Helder Granja foi pro chão. Flávio tava na jogada e bateu, ó lá. Tá aí o Lauro. Você vê na camisa ali, 103 anos. Amanhã, aniversário da ponte. Tirou o Roberto. Chega aí o argentino, o Rigena. Ganhou lateral aí o Dario Rigena. Na frente pro Jean. O Diego que tá marcando aí, ó. O atacante Diego do Internacional. Levantou pro Fabrício Carvalho. Tira dali, Fernando Cardoso. Ronildo. Bora da ponte, Alain. Ronildo. Essa é mais pro goleiro. O Rigena vai junto lá. Falta do Rigena. Zé Maria, 27 do primeiro tempo, Zé. Você chamou a atenção que o Diego estava marcando aqui. E em várias oportunidades, quem veio marcar é o Nilmar. Eles fazem um revezamento. São garotos, tem fôlego pra isso. Mas é a característica do Internacional do município jogar. Todo mundo combate, todo mundo briga. E depois, na hora que tem a bola, já tem quatro lá na frente. Essa é a característica do Internacional. A ponte preta melhorou um pouco, né? Com o gol, se acalmou, claro. E aí o jogo ficou equilibrado. Bom lance do Diego. Chegou e bateu pro golo. Acreditou. Por enquanto, o Paranaense não mostrou nenhum cartão. Não saiu nenhum cartão aqui em Campinas ainda. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Olha o Rigena brigando por ali. Sangalete bem no desarme. Clayton. Perseguido pelo Nenê. Clayton colocando essa bola pro Helder Granja. Tira a goberto. Adrianinho. A bola com o Nildo. Alain. Nenê. Internacional marcou aos cinco minutos com o Diego. A ponte empatou aos 18 com o Gerson. Adrianinho. Rigena. Todo atrapalhado ali agora o argentino. Quase que ele atropela o árbitro ali. Gian. Roberto. Nenê. Roberto coloca lá pro Alain. Na frente pro Adrianinho. Pela Série B o Botafogo vai empatando com o Marília. Um a um lá em Caio Martins. Jogo do Botafogo também com transmissão no Premier. Veja o lance aí o Adrianinho ali com o Clayton. O Vato deu lateral pro Inter. Gavilã. Saindo o goleiro Lauro. Esperando a chegada da bola ali pra reposição Lauro. Fernando Cardoso. Clayton. Tava difícil ali pro Clayton. Tava também pro Diego desarmado. Último toque do Adrianinho. Chegou na bola a Gian. Fugiu bem do Edu Silva. E agora o primeiro cartão do jogo, né, Bruno? Exatamente, Edu Silva, número 6 do Internacional, não era um dos seis pendurados da equipe gaúcha. Tá aí o cartão pro número 6 do Internacional, Edu Silva. Fez falta no Gian. Veja o lance de novo. Adrianinho. Evita o primeiro. Nenê pelo meio. Lá na frente, Fabrício Carvalho. Girou. Tenta sair da marcação. Fernando Cardoso com ele. Trava bem ali o Fernando Cardoso. Lateral para a ponte. Não foi escanteio, não. 1 a 1 em Campinas. Foi o resultado do primeiro turno, né? Lá no Beira Rio. 1 a 1. Veja onde vai o Alain pra colocar a bola na área, ó. A Vilã tirou. Com a bola, Nenê. Alain. O Nildo tá passando. Chegou inteiro. Levantou. E Riena subiu. Não pegou nada o argentino. O Cidra na ponte tava querendo o pênalti. Não houve absolutamente nada. Os dois no ar, buscando a cabeçada, né? Lançamento do Sangalete agora lá pro Diego. Belo Horizonte, 1 para o Corinthians, 0 para o Atlético. 1 para o Curitiba, 0 para o Flamengo. Paissandu, 1 Goiás, 0 Figueirense, 1 Vitória, 0. Botafogo e Marília pela Série B. Está 1 a 1. Vai Caio Martins, primeiro tempo. Roberto. Passou mal a bola pro Gonildo. A torcida da ponte tá numa marcação aí do Roberto e do Adrianinho. Eles erram o passe e a torcida cresce. Luiz Carlos. Lançamento. Saiu bem. Saiu bem no lançamento. Nenê. Vem aqui pelo meio. Passou pelo Rigena. Sangalete. Luiz Carlos. Vai e coloca lá na frente. Rigena. Fabrício. Gonildo. Fabrício. Quem vai chegar na marcação é o Sangalete. Fabrício Carvalho. Volta bem pro Gonildo. Levantou. Clemer, tranquilo. É, o Rigena não é um jogador de técnica apurada, mas ele é muito brigador. E o Abel fez agora uma modificação que tá dando resultado pra ponto. Ele adiantou um pouco o Dario Rigena pra jogar entre o Sangalete e o Fernando. E aí tá confundindo um pouco a defesa do Inter. Adrianinho bateu e errou. Repare que em todas as bolas ele está lá na frente, dando muita atenção, né, muita assistência, jogando junto, né, com o Fabrício Carvalho, que é o ponto de referência da ponte preta. Mas ele participa de todas as jogadas de ataque. E aí ele tá ficando entre o Fernando e o Sangalete. E a defesa da ponte começou a bater um pouco de cabeça, da ponte não, do Internacional, porque os dois não sabem quem primeiro vai na marcação. E o Rigena ganhou a posição titular no jogo com o Flamengo aqui. Na rodada passada ele entrou no segundo tempo e deu um trabalho incrível pra defesa do Flamengo. Roberto. Helder Granja. Hum, olha o que o Roberto fez agora. Chutou a bola com o pé de apoio. Lateral pro Inter. Olha o lance aí, ó. Olha. Lateral Inter. Edu. E o Edu já se projetava na frente. Helder. Aí o Helder Granja. Que tá deixando o Jefferson Feijão no banco. Sangalete. Colocou um efeito na bola, meteu na área tranquilo, Lauro. Nessa segunda-feira começa o Master Series de Cincinnati. Esporte TV transmitindo a partir do meio-dia. Com as presenças brasileiras de Gustavo Kirtem e Flávio Sareta. Sareta conseguiu vaga pro Master Series de Cincinnati. E os dois treinadores aí, Bruno? Quem é que tá mais agitado, Bruno? O Abel tava muito mais agitado. Agora se acalmou um pouco depois do gol de empate da equipe da Ponte Preta. E o Muricy é aquele jeito, né? Sempre gritando, orientando o time, pedindo muita marcação. E a todo tempo, dá até pra ouvir a voz do técnico do Internacional. E a todo tempo pediram pra que o time toque mais rápido a bola. Lateral Ponte. Veja aí a passagem de 34 para 35. Tá aí o Muricy. Tá sentado ali o Muricy. Fabrício. Chegou Adrianinho. Falta do Clayton. Marcou Evandro Gomar. Tá aí o Clayton. Veja o lance. Foi pro chão o Adrianinho. O ato tava bem próximo do lance e marcou a falta do Clayton. Falta pra Canhoto, né? E o Ronildo vai ajeitar. E quanto você tá vendo aí? O Fabrício Carvalho. Tinha um mar vermelho ali, né? Do Fabrício Carvalho. Klemmer tá arrumando a barreira. Um a um. Três ali na barreira. Vamos ver se o Ronildo vai tentar direto ou se vai buscar a jogada aérea lá. Fez o efeito. Klemmer. Fabrício Carvalho subiu. É, mas ele tinha entrado antes da saída da bola e a bola era dirigida pra ele. Bandeirinha não tinha prestado atenção. Ainda bem que foi na mão do goleiro porque estava impedido. E o... A torcida quer pegar no pé do Adrianinho. E hoje ele faz uma boa partida. É que ele tá sendo muito bem vigiado pelo Clayton. Que é aquilo que a gente disse no início. É o grande cão de guarda da área... Do Internacional. Depois é que ele sai pra jogar. E o Adrianinho tá fugindo dessa marcação. Mas tá armando bem, acho eu, as jogadas hoje. Hoje ele tá numa boa noite. Uma boa tarde. Bom, o Flávio tá ajeitando pra bater aí, ó. Veja o Lauro. Vai colocar na área. É o Flávio que bate direto pro Lauro. E o Lauro já sai jogando com o Ronildo. Ele só tem o Argentino na frente e o Rigeno. Adrianinho tá chegando agora. E a bola vai pro Adrianinho. Saiu o Clemer. Bola do Inter. Flávio. Sangalete. O Inter fez 1 a 0. 5 minutos com o Diego. A ponta empatou com o Gerson. Os 18. Gavilan. Tá lá o Nilmar. Escapou do Alain. Chegou na marcação. Luiz Carlos. O ato marcou o pênalti. O Evandro Romand marca a pênalti do Luiz Carlos no Nilmar. Reclamação dos jogadores da ponte. O ato do Paraná marca a pênalti. Vamos ver o lance. Aí o Alain já tentou fazer a falta. Aí chegou o Luiz Carlos. Você tá revendo aí, ó. Vamos ver por outro ângulo agora. Pra não ficar nenhuma dúvida. Tocou na bola. E aí o Nilmar caiu. Zé Maria. Tocou na bola, Zé. Foi isso? É, tocou na bola. Depois que ele tocou na bola, o Nilmar se jogou contra a coxa dele, né? Evidentemente já tinha... A bola tinha escapado da sua marcação. E aí, ele tocou na coxa dele. E o hábito que tem feito muita bobagem até agora, acho que atuou no choro do Nilmar. Tá aí o Nilmar. Pênalti contra a ponte. Mostramos aí de vários ângulos pro assinante chegar à sua conclusão, tirar qualquer dúvida. E a responsabilidade agora pro goleiro Lauro. Também é claro pra quem vai bater, que é o Flávio. Jota. Pois não. Já vai mexer o Inter, viu? O Diego sentiu. O Jefferson Feijão tá indo pro jogo com a número 18 daqui a pouquinho. E a constatação sobre se foi pênalti ou não é a seguinte. O pessoal do banco de reservas do Inter virou pro lado e escondeu o rosto e deu risada. Vou dizer, nem eles acharam que foi pênalti. 1 a 1 e o Inter vai bater com o Flávio. Depois de muito papo, depois de muita conversa... Já trocou. A alteração já foi feita. O Jefferson Feijão já tá indo, ó. Vai autorizar o árbitro paranaense Evandro Romã. Flávio na bola. Lauro no gol. Um para a ponte, um para o Internacional. Primeiro tempo. Pé direito do Flávio. Bateu, pegou lá. Defendeu o goleiro da ponte. Aos 39 minutos. Eu tive a impressão de que ele bateu fraco. Que mostrou o gol, né? Aquela batida de rodo, né? Fica de lado pra bater a bola e bate cruzado, né? Ele vira pra esquerda e bate pra direita. E aí o goleiro percebe naturalmente. Nem precisou se adiantar. Que oportunidade teve o Internacional. Que chance perdeu aqui o time colorado. Portanto, continua 1 a 1. Michel empata para o Atlético Mineiro. 1 a 1 Atlético Mineiro e Corinthians. Lá no Mineirão. Ó, de novo aí a cobrança, ó. E o Lauro pegando. O Lauro tá com tudo, né? Faz gol de cabeça, pega pênalti. Bateu o Ronildo. Fernando Cardoso tirou. Helder Granja. Chegou o Alain. Fica a bola com o Ronildo. Adrianinho. Passamos de 40, primeiro tempo. Adrianinho. Bateu tá bem perto do lance, mandou seguir. Gavilã. Lançamento do Gavilã. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Estamos chegando aí aos 41, hein? Continua 1 a 1. Paissandu 1, Goiás 0. Coritiba 1, Flamengo 0. Atlético Mineiro e Corinthians 1 a 1. Bahia e Fortaleza 0 a 0. Figueirense 1, vitória 0. Fabrício. Nenê. Clayton. Roubou bem essa bola ali o Clayton. Aí tem falta do Fabrício Carvalho. Lá vai o Inter. Vai pra bola, Edu. Edu Silva. Dobrou a marcação ali no Edu. Escapou, mas a bola correu muito. Aí a torcida da ponte ainda comemorando a defesa do Lauro. Bateu o Luiz Carlos. Subiu o Fabrício. Vinícius subia com ele. Marca a falta do Vinícius. Cobrança rápida. Fabrício Carvalho vai chegando. Fernando Cardoso. chutou pro lado que tava virado. Pra sorte do Cleber, ele tava virado pra lateral. Reposição pra ponte com o Luiz Carlos. Colocou lá dentro pro Fabrício Carvalho. Sangalete cabeceou. Bavilão também tem jogo perigoso ali. Ele não perde uma viagem. Ele é um lutador. Ele é grosso de bola, mas dá um trabalho pra defender. Beleza, viu o que ele fez? Qualquer jogador perceberia que ele tava muito cercado e seria a falta. Mas ele tenta e isso é bom pra ponte. Porque dá ânimo ao time da ponte. Embora façam as coisas ridículas como essa. E ali tivemos um choque de um paraguaio e um argentino. Ele e o Gavilã. Bateu o Cleber. Vamos pro final do primeiro tempo aqui em Campinas, hein? Tá um a um aqui em Campinas. Outra falta. Tem pressão que esse hábito não dá uma lei da vantagem. Não observa uma lei da vantagem. Pelo menos até aqui não observou nenhuma. O Evandro Romã. Olha o Gil fazendo dois para o Corinthians. Um para o Atlético Mineiro lá no Mineirão. O Tcheco faz o segundo do Curitiba. Curitiba 2, Flamengo 0 lá em Curitiba. Curitiba que tá aí no calcanhar do Internacional, né? 39 pontos do Curitiba contra 41 do Inter. O Atlético Mineiro também com 39. Só que o Atlético Mineiro tá perdendo para o Corinthians. Bateu o Cleber. Sobe o Roberto. Gerson. Clayton. Colocou pra fora Gerson. 44. Vamos ver quanto é que vai pedir o Evandro Romã. Até agora não pediu. Outra falta que ele marca. E ele tá chamando a atenção agora do Helder Granja. Vamos ver se sai cartão ou se vai ficar só no papo. Vai sair. Cartão pro Granja. Segundo, né, pro time do Internacional. Esse aí tava pendurado, Bruno? Não, não. Também não estava. Ela tá dando sorte até que o Inter tem seis pendurados. Fernando Cardoso. Alain. Clayton. Desarmado pelo Roberto. Fica pra bola Adrianinho. Vai adiantando ali a ponte. Chega nela, Ronildo. Adrianinho. Nenê. 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 Na frente pro Fabrício. Lance pode ser bom pra ponte. Fabrício levantou. Rihenda subiu o Gavilã. Completou, Edu. Mais um. Adrianinho. Ronildo. Adrianinho na bola. Levantou o perigo. Fabrício de Carvalho subiu. Vinícius subiu. Ninguém pegou nada. Aí o Jefferson Feijão. Jean. Luiz Carlos. Volta pouco pra terminar o primeiro tempo aqui em Campinas. Um a um. O Scarlet levantou lá pro Rihenda. Voltou com a vilã. Adrianinho. Foi todo atrapalhado pra bola o Adrianinho. Lançamento agora pro Nilmar. Saiu o Lauro. Se atrapalha um pouco ali o goleiro. E joga pra fora. Faz um arrozinho com feijão ali. Depois da primeira atrapalhada. Ó. Lateral Inter. Vai terminar o primeiro tempo. Evandro Rogério Romã. Tá pedindo a bola ali, ó. Termina o primeiro tempo aqui em Campinas. Um para a ponte. Um para o Internacional. Vamos lá para o gramado com Bruno Lourenço. Chegar aqui no Adrianinho. Meia da ponte preta. Adrianinho, a torcida tá pegando um pouco no seu pé. Como é que foi seu primeiro tempo e o primeiro tempo da ponte? No meu? É, tão chiando aí na hora que você pega na mão. É, torcedor é torcedor, né? Muitos que vêm aí, vêm pra se divertir. Não sabem o que quer e o que faz. Então, vamos deixar, né? Como é que foi o time? Como é que foi o time, Adrianinho? O time se reportou mais ou menos aí em campo, né? A gente precisa ter uma pegada maior no meio de campo e ganhar mais a bola. A segunda bola. Tá aí o Adrianinho que não gostou de saber que a torcida tava criticando. Estavam criticando. Vamos chegar aqui agora no Clemer, goleiro do Internacional. Clemer, a invencibilidade de três jogos da sua defesa e de você no gol foi pro espaço. Como é que foi esse primeiro tempo do índio? Ah, foi um jogo muito corrido. A gente sabe que jogar contra a Ponte Preta aqui é difícil, entendeu? E a gente tava marcando bem, fizemos o primeiro gol. Eles conseguiram fazer um gol de bola parada, que é a bola mais forte da Ponte Preta. Mas a gente tá marcando bem, entendeu? Acho que tivemos a chance de fazer o segundo gol, mas o jogo tá igual. Vamos ver se o segundo tempo a gente melhora mais um pouco. Melhorar no que pra vencer? Ah, ir pra cima, né, cara? Eu acho que a gente, principalmente jogando fora de casa, do campeonato do jeito que é, ponto corrido, eu acho que uma vitória é até melhor do que fazer... Nós temos dois jogos fora. É melhor você ganhar um e perder outro do que empatar dois. Evandro Romã vai autorizar. Vai apitar, vai começar o segundo tempo em Campinas. Começa o segundo tempo. Um para a Ponte e um para o Internacional. Internacional na quarta colocação, a Ponte veio pra rodada como décimo quinta. Na décima quinta posição. Passamento lá na frente. Ele já marcou uma falta lá do Gerson. Falta do zagueiro Gerson, cometida no Helder Granja. Atlético Mineiro, dois, Corinthians, dois, lá no Mineirão. Atlético Mineiro que está na quinta colocação. Vai bater Flávio. Direto perigo. Gol! Do Inter! Sangalete, cinquenta segundos do segundo tempo. Comemora o torcedor do Internacional. Desviou de cabeça e matou o goleiro Lauro. O Inter faz dois a um com o Sangalete. Não deu nem pra esquentar aqui no segundo tempo e já saiu um gol. Gol do Inter, Bruno. O primeiro do Sangalete nesse campeonato brasileiro. O trigésimo sexto, trigésimo quinto, perdão, da equipe do Internacional. Já já vamos ouvir o Zé Maria porque com cinquenta segundos o Internacional dá um choque aí na Ponte Preta, Zé Maria. É, e a Ponte não pode fazer como no primeiro tempo. Quando levou o gol, ela se desorganizou, né? Ela tem aí quarenta e cinco minutos pra tentar o empate até a virada vitória. Se desorganizar como aconteceu naquela hora, pode tomar o segundo. O segundo no segundo tempo, tomar o terceiro gol. O Inter veio, uma bola parada. Isso aí acontece no futebol. Assim como o gol da Ponte também foi de uma bola parada. Você tá vendo de novo aí o gol do Sangalete. Ele não tem muita estatura, mas é um reconhecido cabeceador, né? O Sangalete subiu bem e colocou lá dentro. Trabalho do Inter. Helder Granja. Que bola pro Clayton. Saiu bem o Lauro. Na percepção, agora o goleiro Lauro, que a bola era boa pro Clayton. Vinícius. Flávio não pegou o Adrianinho. Ronildo solto ali pelo meio. Colocou na esquerda pro Nenê. Vai pra cima da marcação. Olha o Nenê. Tocou errado na bola. Quando deu o toque pra buscar a linha de fundo. Tocou errado. Tiro de meta pro Internacional. Você tá revendo aí o lance do Nenê. Foi até uma saliência do campo ali. O gramado tá irregular, né? Talvez isso possa até ter prejudicado ali a condução da bola do Nenê. Luiz Carlos. Gerson. Gavilã. Esse é o Alain. Roberto. O Helder Granja tocou na bola. Roberto. Portanto, lá no Mineirão, 2x2. Atlético Mineiro e Corinthians. O Flamengo está perdendo para o Curitiba. 2x0 Curitiba lá em Curitiba. Manda pra frente o Lauro. Subiu o Rigena, não pegou nada. Fernando Cardoso. Quem agarrou essa bola foi o Abel Braga ali. Ele foi um zagueirão. Deu uma de goleirão agora o Abel Braga. Técnico da ponte. O Nildo. Chega na bola, Alain. Dois para o Inter, um para a ponte. Lançamento lá para o Rigena. Com o peito, ajeitou bem a bola para o Nenê. Escapou do Gavilã, mas o Fernando Cardoso estava atento. Fernando Cardoso é aquilo que a gente chama de destruidor, né? É, e o Inter veio marcando pressão, né? Na intermediária dele para trás. E a ponte não está sabendo como sair dessa pressão que o Inter está exercendo. nesse início de primeiro tempo, na intermediária para trás. Fabrício Carvalho desviou. Sangalete tocou e a bola saiu em escanteio. Carlos Barbosa conseguiu um título sensacional ontem à noite em campeão sul-americano de futsal. A equipe gaúcha do Carlos Barbosa, campeã sul-americana, mais um título para o futsal brasileiro. Está aí o Ronildo. Bateu mal. Mas a bola sobrou ainda para o Adrianinho. Recoloca na área. Perigo, o Gavilã. Fabrício Carvalho estava atrás dele ali. O Gavilã não brincou, não. Está aí o Paraguaio, mandou para escanteio. Com 10 centímetros a menos, é melhor mandar para escanteio do que enfrentar aquela fera vindo por trás. Olha o lance aí, olha. Fez o que tinha que fazer ali o Gavilã. Vai bater o Ronildo. Gerson está na área, olha. Já fez um de cabeça. É o dergranja. Feijão. Tocou errado o Feijão. Adrianinho. Que boa bola para o Ronildo. Lance é bom. Colocou lá dentro. Quem cortou foi o Sangalete e Fabrício Pervalho. E o goleiro pegou. Veja o lance de novo. Olha que bola que o Ronildo colocou ali na pequena área. Sangalete cortou. Fabrício puxou. E a bola ficou com o Clemer. Roberto. Apertado aí o Roberto. Adrianinho. Veja aí. Seis minutos do segundo tempo. Dois a um Inter. Gerson. Boa jogada do Jean. Bom lance. Fabrício Pervalho furou. Pegou o Clemer. Manda o time para frente o Clemer. Veja aí. Nilmar. Conseguiu o toque de cabeça. Na sobra Luiz Carlos. Cobertura total dos Jogos Pan-Americanos no Sport TV 1, no Sport TV 2. Todos os dias nove da manhã. Arena do Pan. Renato Ribeiro com todos os seus convidados. Com o Robson Caetano projetando o dia de competições. Dos Jogos Pan-Americanos. Ronildo. Feijão tocou errado. Ronildo com a bola. Está chegando. E bate para o gol. Olha lá. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pela Série B. Continua um a um. Botafogo e Marília. No Caio Martins. É o Botafogo. Líder contra o Marília. Quarto colocado. O Palmeiras ganhou da Portuguesa ontem. Um jogo tumultuadíssimo no Palestra Itália. O Premier transmitiu. Quatro a três para o Palmeiras. Palmeiras ultrapassou o Botafogo. Botafogo empatando. Continua líder. Está empatando lá com o Marília. Bateu o Clayton. Gerson cortou. Nenê. Rigena. Fernando Cardoso fez falta agora no Argentino. E o Argentino sentiu. O Atlético Mineiro. Resultado bom para o Internacional, né? O Atlético Mineiro está com 39 pontos ao lado do Curitiba contra 41 do Internacional. Vai mudar. Vamos lá, Bruno. Ponte Preta vai mudar o Abel Braga. Primeira alteração dele. Roger, número 18, vai para o jogo. O Adrianinho, número 10, está indo embora. Vai mexer o Abel logo no comecinho do segundo tempo. Com oito minutos, o Abel já sentiu, né, Zé Maria? E já está mudando. É, um pouco da pressão da torcida. Ele colocou o Adrianinho mais pela direita, né? Lá pela ala. E colocou o Nenê pelo centro. Correndo pela meia no lugar da posição do Adrianinho. Já era uma forma de tentar confundir a marcação do Internacional. Ou então mudar a forma de jogar. A torcida pressionou. Eu acho que o Adrianinho não estava jogando mal. Ao contrário, estava jogando bem. Mas acabou pagando pelo que a torcida pediu. O Cidara Ponte fica bravo agora com o seu Romain. Marcou essa falta aí. Veja o lance. Pegou na bola o Luiz Carlos. Não teve falta nenhuma. Como ele enxerga faltas do seu Romain. Faltas inexistentes, né? Pede a bola feijão. Nenê. Rigena. Clayton. Saiu a bola. Não saiu não. E agora está marcada a falta. O Roberto reclama. O Arthur está lá para marcar a falta. Confirmar a falta nesse lance aí, ó. Bola não saiu não. Ele marcou a falta do Roberto nesse lance aí, ó. E o Inter vai para a área, né? Ajeitou ali o Gavilã. Veja como está lá dentro. Como está desenhado lá dentro. Na bola, o Gavilã. Vai autorizar Evandro Rogério com o Mando Paraná. Ele apitou. Gavilã levantou. Roberto tira dali. Lateral para o Inter. Marcel faz o segundo dele, o terceiro do Curitiba. Curitiba 3, Flamengo 0 lá em Curitiba. Nilmar. Escapou. Perigo. Gerson tira. Afastou dali o Gerson. Gavilã. Na bola, Nilmar. Levantou o perigo. Lauro. Que defesa do Lauro no toque de cabeça do Flávio. Espetacular a defesa do goleiro da ponte. Estava desenhado o terceiro gol do Internacional. Veja aí, ó. Que beleza de defesa, hein? Escanteio para o Inter. Subiu o Fernando. Gol! Gol do Inter. Fernando Cardoso. 11 minutos do segundo tempo. A ponte toma outro gol na jogada aérea. Outro gol de cabeça agora, Fernando Cardoso. Internacional faz 3 a 1 na ponte aqui em Campinas. Bruno. Primeiro do Fernando Cardoso, Jota nesse Campeonato Brasileiro. Agora sim, o trigésimo sexto da equipe do Internacional, que só sofreu 28 gols. Está com um saldo legal agora. Olha o Nenê. Escapando ali do Clayton. Nenê, Clayton. Chegou o Fernando Cardoso. O Nenê foi no fundo. O ar está confirmando o seu atiro de meta. Aí o Dio fazia 1 a 0 para o Botafogo. Depois o Marino empatou. Está 1 a 1 o jogo lá em Caio Martins. Aqui a bola saiu quando o Roberto tentou tirar. Você está vendo por outro ângulo aí o gol do Fernando Cardoso, zagueirão do Internacional. Foi lá em cima e botou na rede. Helder Granja. Helder Granja. Dobrou a marcação em cima do Helder Granja ali. Roberto e Luiz Carlos. É, ele estava saindo da marcação dupla. Tomou a falta. E o Muricy estava cantando aqui. Me arruma um escanteio. Me arruma um escanteio. Ele arrumou a falta mais próxima do que seria o escanteio. Está bom também. A bola aérea virou jogada fortíssima do Inter nesse jogo. Internacional está deitando e volando nas jogadas aéreas. Veja o lance aí do Helder Granja. E a falta cometida pelo Luiz Carlos. Vai bater Gavilã. Vai apitar o Romã. Árbitro do Paraná. Primeiro ele está chamando a atenção lá dentro daqueles que se agarram. E são quase todos. Gavilã. Bom levantamento. Lauro tranquilo agora. Manda para frente, Lauro. Edu. Foi deslocado ali o Edu. Falta contra a ponte. Refletores acesos no Moisés do Carelli. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Marília. Gol de empate do Marília lá em Caio Martins pela Série B. Já mostramos o gol do Botafogo. E aí o Apo está confirmando escanteio. Politico vai ganhando no Flamengo 3 a 0. Bahia e Fortaleza está 0 a 0. Corinthians vai derrotando o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. 3 a 2. Fabrício Carvalho voltou ali para ajudar. Para jogar nas aéreas. Edu. Tirou dali Luiz Carlos. Gavilã. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Mandou para frente essa bola Gavilã. Lauro faz o arremesso ali. Sai jogando Luiz Carlos. Tentou uma ligação direta lá com o Fabrício Carvalho. Sangalete. Clayton. Amorteceu bonito e colocou lá na frente para o Helder Granja. Chegada boa do Inter. Melhor para o zagueiro da ponte Luiz Carlos. Roger. Está com a bola ali o Jean. Livre no meio o Nenê. Vai encarar o Gavilã. Desarmado pelo Gavilã. Lateral para a ponte. Alain. Subiu Edu não. Não subiu. Jean. Desarmado. Insiste o Jean. Foi para a área. Vinícius coloca a bola para escanteio. Veja o lance do Jean. Até que o Vinícius chegou e acabou ali com a brincadeira do Jean. Veja o zagueiro Luiz Carlos chegando. Vai bater o Bonildo. Gavilã. E tocou no braço. É pênalti. Não, não. O Rott diz que não. O Rott está dizendo que não. Torcida na ponte pede pênalti. O Gavilã subiu para cabecear e deu a impressão que a bola bateu no braço. Aí vem o Inter. Flávio. Está se arrumando ali o Flávio. Mandou lá para a torcida do Internacional essa bola. Lá vai. Vamos ver o lance. Vamos ver o lance. Tocou no braço. Toca na cabeça e toca no braço. Aí vem a interpretação do árbitro. É evidente. Tem cartão aí para o Gerson, o zagueiro da ponte. Cartão para o Gerson. Como é que você viu esse lance, Zé Maria? Ele estava com o braço bem separado do corpo. A gente diz que a bola pegou no corpo. Quando o braço está junto, né? Quando o braço está tão levantado, eu acho que é a interpretação do árbitro. Mas ele poderia ter assinalado a penalidade porque ele desviou a bola. É que poderia ir para o jogador da ponte preta. Acho que a reclamação é justa. Olha aí. É, ficou claro. Depois de pegar no ombro, ele amortece a bola com a mão. Acho que seria a penalidade. Passamento para o Helder Granja. Ajeitou. Luiz Carlos tira dali. Vai completar o Alain para o Lauro. Esse negócio de bola na mão, mão na bola. Ontem no Parque Antártica deu uma confusão. Ontem deu uma confusão lá. Palmeiras e Portuguesa. Olha ele. Escanteio para a ponte. 17 minutos do segundo tempo. Está chegando aí o Gerson. Vai ficar ruim para o trio de arbitragem sair daqui hoje, hein? O Cidra da ponte está brava com a arbitragem paranaense aqui. Bateu o Ronildo. Sagalete tirou. Tenta sair jogando o Inter. Clayton. Helder Granja. Clayton. 3 a 1 para o Internacional. É, lateral para a ponte. Bateu por último no Clayton. Com a bola, Nenê. Roger. Atravessou essa bola lá para o Gerson. O Ponte preta que não perde as seis rodadas. Vai perdendo aqui no seu estádio para o Inter. Joga! É, a saída do Adrianinho para a entrada do Roger, a ponte passou a jogar com três zagueiros. O Babel procurou congestionar um pouco mais o meio de campo para tentar exatamente ganhar aquele setor que havia perdido no primeiro tempo e tentar chegar até a frente. Só que tomou dois gols, né? Um depois que o Adrianinho já estava lá pela direita, quase que jogando de ala, quase para sair mesmo. Se fosse do lado de cá, já estaria perto do banco da ponte e já teria saído mais rapidamente. Mas até agora não funcionou aquilo que o Abel quer. Congestionou o meio de campo? Ele congestionou. Colocou três zagueiros e está tentando tocar a bola. Mas é mais difícil você tirar dois gols de diferença. Olha o Inter chegando. Lauro, com toda a sua estatura, né? Não teve dificuldade. Bonildo. Segunda contata do retorno do Campeonato Brasileiro. É a contata de número 25 do Brasileirão. Serão 46. Vamos ver o Jean. Bateu para o gol e errou. Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Estamos devendo aí o gol do Marília. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol de empate do Marília. Já mostramos o gol do Botafogo. Está um a um Botafogo e Marília. Lá no Caio Martins. Pode ser agora, hein? Vamos ver o gol do Marília? Vamos lá. Um a um Botafogo e Marília. Segalete. Refletores, como já disse o Bruno, acesos aqui. Estádio da Ponte do Moisés do Caramba. Sangalete mesmo caído, colocou para fora e vai tomar cartão ao Sangalete. Aceitou o cartão numa boa ali. E o Sangalete. O 3 a 1 até aí, né? Desculpa, Zé. E o Sangalete estava suspenso. Está fora do próximo jogo. Sangalete, portanto, fora. Não vai pegar o Bahia. Vai trocar o Abel. Aí o Alain. Gavilã. Como gosta a torcida do Internacional. O índio, o Paraguai, o Gavilã. Clayton. Está sem marcação ali agora o Flávio, hein? Rolou para o Feijão. Lance. Bom. Gol! Do Internacional. Jefferson Feijão aos 21 do segundo tempo. O Inter chegou fácil. Bola rolada do Flávio para o Feijão. E aí ele bateu cruzado. 4 para o Internacional. 1 para a Ponte Preta aqui em Campinas. E olha, o detalhe é que o Muricy já amou o Sangalete mais perto. E deu-lhe um puxão de orelha. Já ganhando de 4 a 1. Tomou o cartão lá. Não vai jogar. Ele já está pensando, evidentemente, na próxima partida. Ele não está pensando no resultado daqui. Ele já está na fatura. Ele acha que já está garantido. E deu maior bronca no Sangalete porque levou o cartão vermelho. O cartão amarelo. Foi o terceiro gol do Jefferson Feijão no Campeonato Brasileiro. O 37º da equipe do Internacional. E o Abel já mexeu. Luizinho Vieira, 17. Já está no jogo. Saiu o Nenê, número 2. Ele ia tirar o argentino Darío Rihrena. Mas mudou. Tirou o Nenê, número 2. Então, Luizinho Vieira, 17. No lugar de Nenê, número 2. E o Helder Granja está sendo atendido fora de campo. Numa jogada com o Alain. Muricy rapidamente reclamou da maldade do Alain. Depois fez um sinal de positivo para o lateral da ponte. E o Helder Granja se levantou. Olha ele aí, ó. Está tudo bem com ele? É, e o Abel tenta corrigir um pouco a coisa errada que ele fez no intervalo. Ele passou o Nenê para o meio de campo. Para ajudar aqui pela esquerda. No lugar que era do Adrianinho. E agora coloca o Luizinho. Tira o Nenê. Porque o Nenê não estava fazendo rigorosamente nada na função que ele pediu. Deveria ter entrado já com o Luizinho Vieira. Que é um jogador da posição. Que é... Que conhece o setor. Poderia ter entrado. Escanteio para a ponte. Subiu todo mundo ali. O Apo está confirmando o tiro de meta para o Internacional. Jota. Pois não, Bruno. Você falou que o Sangalete não pega o Bahia. Isso daí é pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado. Lá em Salvador, antes disso, na quarta-feira, a equipe do Inter vai a Santos estrear na Copa Sul-Americana. Pegando na Vila Belmiro o atual campeão brasileiro. Já a ponte recebe no próximo domingo, aqui no Moisés Lucarelli, a equipe do Cruzeiro, o atual líder do campeonato. O Danilo faz para o Bahia. Bahia 1, Fortaleza 0. E o Edu Salles faz mais um para o Curitiba. 4 a 0 para o Curitiba no Flamengo, lá em Curitiba. Está marcado o toque agora do Alain. O Alain está dizendo que foi com a cabeça. O assistente diz que viu. Estava bem perto ali do assistente. Eu não senti que houve o toque, não. De qualquer maneira, o assistente 1, que é o Hildo Alfonso, trombeta. Não foi, não. Olha, é com a cabeça. Foi com a cabeça, né, seu trombeta? Hildo Alfonso, trombeta. Não é por outro motivo que os corneteiros aqui da arquivancada estão gritando contra o trombeta. Foi mal, foi mal. Na cara dele ali. Gavilã. É sempre muito chato. Eu, pelo menos, acho muito chato, muito triste a gente criticar arbitragem. Porque é difícil apitar futebol. É difícil ser bandeira. Mas não dá também para, né, para alisar toda hora, não. Porque tem lances que não tem jeito de errar. E se for só um, né, só um lance. Delta Granja. Gavilã. Clayton. Flávio na bola. Chegou ali o zagueiro Gerson. Derrubou. Volta do Gerson. Nesta segunda-feira, às 9 da manhã, Arena do Pan. Mais um dia de competições. Renato Guimeiro. Com Robson Caetano. Com convidados especiais. Projetando o dia de competições dos Jogos Pan-Americanos. Nesta segunda-feira, a partir das 9 da manhã. Um cento e oito pagantes. Lateral para o Gavilã. Internacional tranquilo aqui em Campinas. Vai fazendo 4 a 1 na Ponte Preta. Vai mantendo o quarto lugar. Vai encostando no terceiro. Encostando ainda mais no terceiro, né, que é o São Paulo. E ainda mais do Cruzeiro e Santos. Estão com 48. Internacional vai terminar. Rodada vencendo aqui a quatro pontos de Cruzeiro e Santos. Já fecharam o caixa aqui da renda no Moisés Lucarelli, hein, Jota? Vamos lá. 42.980 reais e 50 centavos. 5.108 pagantes. O Nildo. Foi mal o Nildo. Helder Granja. E vem o Inter. Granja. Ele marca a foto do Luiz Carlos. Cruzeiro e Santos, 48. São Paulo, 46. O Inter ganhando vai a 44. Curitiba ganhando. Como está, né, está goleando o Flamengo. Curitiba vai a 42 pontos. Vai bater o Gavilã. 4 jogadores do Inter ali na entrada da área da Ponte. Gavilã na bola. Subiu o Luiz Carlos. Goleiro Lauro. Tem uma coisa difícil de entender. Se o ingresso custa 5 reais, 10 ou 20, tudo número redondo, por que é que dá a renda 50 centavos? Será que alguém deixou o troco lá, alguma coisa assim? Não é difícil? É que essa daí, Zé, tem até uma... Já, já eu explico. Olha o voajé. Rolou, perigo. A bola saiu. Escanteio. Quem bateu foi o Luizinho Vieira e ele escanteio. Explica aí, Bruno. Exatamente por aquele motivo que no Morumbi a gente consegue constatar mais facilmente. Existe a renda bruta e a renda líquida. Tem os descontos das despesas de todos os encargos que tem numa partida de futebol. Então, exatamente por isso, às vezes, a conta sai quebrada. O Luizinho Vieira bateu. Subiu o Vinícius. Na bola, Ronildo. Olha como tocou errado, como está. Desnorteado o time da Ponte. Roger. Bate para o gol. Passou perigosamente lá e teve um desvio ainda. Escanteio. Mais um. Escanteio favorecendo a equipe da Ponte Preta. Estamos aí com 27 para 28 minutos do segundo tempo. Jogadores da Ponte na área do Inter. Ronildo bateu. Lemer saiu, não pegou nada. Era melhor não ter saído. Olha o Fabrício Carvalho. Bateu para o gol. Pegou o Klemmer. Fabrício bate. Klemmer pega. E o Goiás faz 2 a 1 no Paissandu. O Goiás, que está na missão de sair definitivamente das últimas posições, está ganhando do Paissandu lá em Belém. 2 a 1. Gustavo marcou para o Goiás. Roger. Alain. Roger. Tabela com Ronildo. Vai, vai, Goiás. Gavilã. Lateral Ponte. Roger. Foi para cima da marcação da defesa do Inter. Sangalete tirou. Gavilã. Vai, vai. Tudo na briga ali, ó. Tudo na dividida. Agora clareou para o Internacional. O Feijão está pedindo. Bandeira marcou. Será? Foi bem na nossa linha aqui. Vamos ver como foi esse lance. Vamos ver. Ficou o Clayton caído aqui na dividida, hein. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Nesse último lance aí do impedimento, o assistente sinalizou que o Feijão... O Feijão estava voltando. Quer dizer, voltando da posição de impedimento. Por isso que deu a impressão no replay que quando a bola partiu ele estava em boa posição. Mas estava voltando. E aí o atendimento ao jogador do Internacional. Você está revendo o lance, ó. Nessa dividida aí, ó. Clayton com o Alain. Ronildo. Passamos de 30. Falta contra o Inter. O Vitória empata. 1 a 1. Figueirense e Vitória. Gol do Nenê. Figueirense e Vitória 1 a 1. Lá em Florianópolis. Bom momento para a ponte agora, porque a bola está colocada ali perto do bico da grande área. Veja lá, ó. Vai bater o Luizinho Vieira. Apitando o Romã. Levantou o Luizinho Vieira. Gerson desvia para fora. Mas olha, o Bandeira já estava marcando alguma coisa. O Apto está dando escanteio. O Bandeira estava dando impedimento. Ele continua levantando lá e marcando impedimento. Impedimento, hein? Agora o Apto manda voltar. Atende lá o assistente, o Antônio Casagrande. Confirma o impedimento. O trio confuso esse aqui em Campinas hoje. Veja aí o Casagrande. Vai trocar. Vamos lá, Bruno. Geninho, número 15. Está indo para o jogo. Clayton na dividida sentiu o tornozelo. Está indo embora na maca. Geninho, 15. No lugar de Clayton, 8. A segunda mudança do Internacional. Mas você viu ali na câmera do impedimento. Acertou o seu Casagrande. O jogador da ponta estava adiantado. É, mais de um. Uns dois ou três ali em posição de impedimento. Está chegando Edu. Levantou a bola desvia. Nilmar pegou com o ombro da bola. E o Lauro teve que se virar, né? Deverteu a expectativa do goleiro que esperava uma cabeçada. Vamos ver se foi mesmo. Foi com o ombro lá. E o Lauro mandou para escanteio. Veja aí por outro ângulo. Helder Granja. Fabrício Carvalho tirou. De longe. Flávio. De longe para longe. Se é a Maria de Aquino. É, mandou lá na torcida do Internacional que está atrás do gol. A bola deve ficar lá para comemorar. Está vendo? Não vai voltar. Está muito fácil agora para o Inter. A ponte não conseguiu se arrumar no segundo tempo, como a gente disse. O Abel tentou o Nenê pelo meio para congestionar um pouco mais. O setor não deu certo. Ele mudou. Colocou o Luizinho muito tarde, quando já estava perdendo o jogo. por 3 a 1. E a ponte continua um time perdido. O Inter já joga pensando na próxima partida. Daí até o Muricy ficar dando bronca em quem está recebendo o cartão vermelho. Essa fatura está liquidada para o Inter. O Internacional vai para a sua 12ª vitória no Brasileirão. Em 25 jogos. Gerson. Jean. Ponte desanimada. Cabeça baixa, mas está com a bola. Ainda tenta. O Nildo. São 33 minutos. Alan. Luizinho e Vieira. Lá à direita, lá para o Jean. Marcação do Edu. Luizinho e Vieira. Glemer acompanha. Gavilã acompanha. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, continua a Botafogo e Marília 1 a 1. Falta do Roger. E o pessoal daqui da torcida da Ponte Preta já vai levantando e tomando o caminho de casa. É, já tem aquela movimentação dos torcedores da Ponte jogando a toalha. Aí o lance, você estava vendo do Roger, cometendo a falta. Bateu Gavilã. Falta do Alan no Neumar. Veja o lance, ó. E o torcedor indo embora, veja aí, ó. O torcedor da Ponte triste no dia dos pais, vai indo embora. O ponto está tomando de 4 aqui do Internacional. O seu majestoso no Moisés do Carelli. Vai perdendo uma invencibilidade aí de 6 rodadas. Ponte Preta. Vai bater no Gavilã. Você viu lá o Helder Granja chegando. Apitou o Romã. Lauro. Sai jogando com o Gerson. Internacional vai para a sua 4ª rodada sem derrota, hein. Então, na estreia do campeonato, foi Internacional e Ponte Preta lá e a Ponte empatou 1 a 1, né. Depois perdeu no tribunal. Veja como o Muricy arrumou um time durante uma competição. Lançando esses garotos, né. Montando um time, dando padrão, dando consistência à defesa e velocidade na saída da bola. Durante o campeonato, estreando com um empate lá, ele arrumou o time que está lá próximo dos primeiros. Médicos totais do Muricy arrumando. Luiz Carlos. Lançamento lá para o Fabrício Carvalho. Subiu, desviou. Facilitou para o Clemer. Goiás está ganhando do Paissandu, 2 a 1. Curitiba está goleando o Flamengo, 5 a 0. O Corinthians vai vencendo lá em Belo Horizonte, 3 a 2 no Atlético. O Bahia vai derrotando o Fortaleza, 1 a 0. Figueirense e Vitória, 1 a 1. E logo mais às 18, Vasco e Guarani, Grêmio e Atlético Paranaense. Jogos com transmissão do Sport TV e também do Premier, logo mais às 18 horas. Roger. Alain. Esse é o Ronildo. Gerson. Ponte Preta, como sempre, sinaliza a sua histórica camisa, continua brigando, continua batalhando. Roger. A camisa da ponte é sinônimo de garra, de empenho, de não desistir nunca. Claro que está difícil, mas jogadores continuam aí honrando o nome do clube Ponte Preta. Associação Atlética Ponte Preta, que amanhã comemora 103 anos de vida. Tirou Gavilã. Flávio. Perdeu para o Roger. Ronildo. Vai atravessar essa bola, levantou para o Fabrício Carvalho, ganhou pelo alto e colocou a bola para fora. 37. O Inter está indo para 44, o Curitiba está indo para 42. Inter quarto colocado, Curitiba o quinto colocado. O Atlético Mineiro, mesmo perdendo para o Corinthians e está perdendo 3 a 2, vai ficar na quinta posição, com 39. O Atlético Mineiro não pode ser ultrapassado neste domingo, nem pelo Criciúma, que jogou ontem, nem pelo São Caetano, que jogou ontem. Não teríamos, então, alteração de posições. Inter quarto, Curitiba quinto, Atlético Mineiro sexto. Roberto. A vitória ressalta a qualidade do Inter, não a inferioridade da Ponte Preta no campeonato. Ela é inferior nessa partida. A Ponte faz uma campanha dentro das suas possibilidades. É um time que revela jogador, tem muito jogador nesse time que está em campo e jogadores que estão no banco. que estão revelados na Ponte Preta, são revelados aqui, e ela está em uma posição, não vamos dizer cômoda, mas bem livre do rebaixamento, posição que ela ocupou durante um certo período, graças àqueles quatro pontos que perdeu no tribunal. Então, estamos ressaltando o Inter e não diminuindo a Ponte Preta nesse jogo. Sai com ela, Lagonildo. O Camando Caia faz 2x1 para o Marília, lá em Caio Martins, pela Série B. Marília virando lá 2x1 para cima do Botafogo, um bom resultado para o Palmeiras. Botafogo perdendo, o Palmeiras vai fechar a rodada como líder da Série B. E o Marília mantendo-se bem no campeonato, porque veio para a rodada como quarto colocado, Marília. Olha que resultado, hein, para o time paulista do Marília. Pogê, São Galete. Vai trocar. Vamos lá, Bruno. Terceira e última alteração da equipe do Internacional, Helder Granja, número 10, vai embora. Humberto, 16, está indo para o jogo. Está aí a informação do Bruno Lohans, você estava revendo ali o lance. O hábito agora vai autorizar a entrada do Humberto. E aí o Helder Granja indo embora. Número 16 para o Humberto. Está com a bola, Feijão. Gavilã. Espetacular vitória vai conseguindo o Internacional em Campinas. Pegou sem bola, hein. Gavilã está no chão, o Inter tenta chegar. O árbitro não viu, o assistente também não viu, mas o Bruno viu. Aqui na minha frente, o Ronil do número 7 pegou sem bola o Gavilã. Está aí o Gavilã. Paraguaio está no chão. Chega ali a maca. Está vindo ali o árbitro. Está dizendo que não viu. Está dizendo que não viu, sinalizando que não viu nada. Mesmo o Jéssica fez o assistente número 1. Eles não viram muita coisa nesse jogo e viram tantas coisas que não aconteceram. O senhor Evandro Romão e o Delfonso Trombeta e o Antônio Casagrande. Não foi bem, não, o trio da arbitragem. Não sei se eu estou exagerando. Se eu estiver, José Maria, que me corrija, por favor, José Maria. Não, você está perfeito. Não foi um presente de paz. Não deram à torcida um presente de paz. Olha o Botafogo empatando lá em Caio Martins. Deal de pênalti. Botafogo 2, Marília 2. Tem cartão ali para o Luiz Carlos. Cartão ali para o zagueiro da ponte. Pelo lance que você acabou de ver. Botafogo 2, Marília 2, Série B. Luizinho Vieira. Roger. Jean. Roger. 42 minutos do segundo tempo. Sangalete. Humberto ali pelo meio. Alan. Ronildo. Gavilã está pedindo para voltar. Segue o jogo. Luizinho Vieira. Mais tempo que ele está aqui. Será que ele vai pegar o Ronildo? O sangue paraguaio vai falar mais alto agora. Vamos ver. Vamos ver. Gavilã está voltando. Vamos ficar de olho, hein. Alan. Chegou no fundo. Bom levantamento. Subiu, Fabrício. Olha que perigo. Gavilã na bola. Escanteio. O Muricy falou exatamente isso. Falou, gringo, não vai querer encrespar. Vamos tranquilo que está 4x1. Está acabando o jogo. É, se ele pensar duas vezes, ele não vai para pegar o jogador da ponte não, né. Luizinho Vieira. Mesmo porque o Gavilã é um dos pendurados. Mais essa. Olha o levantamento. Foi lá o Klemer. É, e disso o Muricy conhece. Ele era um grande jogador no tempo do São Paulo, mas tinha o sangue paraguaio. Ele era esquentado, né. Momentos finais da partida aqui em Campinas. Estupenda vitória do Internacional. 4x1. Para ganhar da ponte aqui em Campinas e 4x1. Nunca foi fácil. Vitória faz 2x1 no Figueirense. Serivelto, 2x1 para o Vitória. Virada do time baiano. Olha o Edu. Descanteio para o Internacional. Vitória que está precisando se reabilitar mesmo. Está junto com o Vasco lá na 17ª posição, o Vitória. E vem de resultados terríveis. Fabrício Carvalho está voltando para ajudar. Aos 44. Subiu Humberto. Vinícius. Se aventurando aí o zagueiro Vinícius. Tentou uma tabela. Caiu. Falta do Roberto. Reclama o time da ponte. E tem cartão também, olha lá. Cartão para o Roberto. Está bravo ali o Roberto. Veja o lance. O jogador do Inter cavou ali, né? Não foi nada. Não foi nada. E o jogador quando percebe que o árbitro é fraco. É, está no ataque. Sabe que faltam poucos segundos. Até correr para voltar para a zaga. Ele falou, vou descansar aqui mesmo. O árbitro estava meio que encoberto. O Roberto estava de costas para ele. Ele se jogou. Quando o jogador percebe, claro que percebe que o juiz caiu marca. Ele falou, aqui eu vou ganhar uma. Sandro empata para o Paysandu. Paysandu 2, Goiás 2. Mais 3. É o Vinícius que vai bater, hein? Gavilã. Luizinho Vieira. Mais 3 minutos, portanto. Está com a bola Jean. O Tio Preta perde depois de 6 rodadas. E o Internacional vai para a sua 4ª rodada sem perder neste campeonato brasileiro. Vai se mantendo na 4ª posição. Sagalete. Jogo do Inter pela Copa Sul-Americana na Vila Belmiro, né, Bruno? Exatamente. Havia sido marcado primeiro para a quinta-feira. Mudou. Vai ser na quarta-feira à noite na Vila Belmiro. Jean. Subiu o Fabrício. Cabeceou para fora. Quer saber o horário, Jota? Vamos lá. 18 e 10. Veja a bola do Jean. E o Fabrício Carvalho desviando de cabeça. Terminou lá em Belo Horizonte. Vitória do Corinthians. 3 a 2 para o Corinthians. O Corinthians vai a 36 pontos, ganhando do Atlético Mineiro. Nilma. Está aí o Nilma. Tocou lá para a esquerda. Foi lá o Lauro. Chegava o Flávio. Dá a bola Jean. Momentos finais da partida em Campinas. Está lá o Jean. Bom lance. Adiantou demais. Aí teve que brigar por baixo ali. Acabou fazendo a falta. Terminou o Bahia e Fortaleza. 1 para o Bahia. 0 para o Fortaleza. Terminou também Figueirense e Vitória. Figueirense 1, Vitória 2. E terminou o Curitiba 5, Flamengo 0. Flamengo goleou o Bahia e é goleado agora pelo Curitiba. As idas e vindas do futebol, né? Vai cima. Rogério. Curitiba, portanto, se mantém na quinta posição. Chega na bola o Gerson. Estamos chegando aos 48. Ele pediu para que a gente fosse até 48. Estamos chegando. E ele apita agora. Evandro Rogério Romã. Termina o jogo em Campinas. Campinas, grande vitória do Internacional, hein? 4 a 1 para o Internacional aqui em Campinas, na Ponte Preta. Vamos lá, Bruno. Chegar aqui no Murici. Está feliz da vida, obviamente, com a vitória. Segundo tempo fantástico da sua equipe. A posição. Bom, a posição da equipe na tabela está mantida, mas a distância para o líder diminuiu. É, diminuiu. Acho que o Internacional está em um bom momento. É uma equipe que individualmente não tem muitos jogadores de nome, mas é uma equipe que tem um coletivo forte, marca bem, tem um contra-ataque bom e a gente está no bom momento. Durante todo o campeonato, todo mundo vai falando desse Inter, não tem time para chegar, não tem time para chegar, mas está chegando. Não, e pior que nós estamos desde a primeira rodada, nós estamos desde os primeiros, mas as pessoas não acreditam.